Olha só, o perdão das dívidas dos produtores gaúchos após os estragos no campo ainda é analisada pelo governo e o Congresso Nacional. Mas a ansiedade aumenta com o passar do tempo, claro. Vamos repercutir, então, quais as medidas que poderiam ser adotadas diante do quadro de perdas por causa de questões climáticas. Para isso, quem fala com a gente é o advogado Nery Perin. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio, é um prazer estar com vocês ali. A satisfação é toda nossa. Bom, Nery, a gente seguiu aí todo esse drama vivido pelos gaúchos em todo o Estado, praticamente, porque se não teve uma cidade atingida, alguém teve algum familiar realmente prejudicado com essas intempéries climáticas. mas o prejuízo realmente material acaba atingindo o emocional e assim por aí vai. Reerguer é bem difícil. E talvez seja essa, talvez, uma missão desse perdão ou de uma tentativa de renegociação das dívidas, é tentar amenizar um pouco a dor pelo que foi destruído, né? Isso, Fábio, é extremamente necessário. E o setor ficava aguardando um pronunciamento do governo federal a respeito de quais medidas seriam adotadas para esse sentido, e ele tinha a medida provisória 1247, de 30 de setembro, de 24, que, no nosso entendimento, causou frustração à comunidade agrícola, criou comissão nomeada pelo Executivo Federal para decidir acerca dos pedidos e defere ao Executivo o poder para legislar através de decreto acerca da forma de concessão e excluiu, indevidamente, no nosso entender, operações de pesa e securitização e bem como aquelas recursos livres. Fábio, a frustração se deve ao não informar os porcentuais de descontos e prazos de pagamento. Os setores, as entidades, aguardavam anistias ou porcentuais de descontos de até 95% com prazo de pagamento de 15 anos com 3 anos de caência. Como você anotou, essas lavouras perderam na fertilidade, o solo foi levado embora com a água, então eles terão ter um trabalho, um investimento muito grande para trazer de volta esse solo, nutrientes, esse solo tornar produtivo. A gente sabe que as primeiras lavouras a serem implantadas logo após agora não terá essa condição, a condição será muito mínimo. frustração também, no nosso entendimento, em não trazer que as próximas operações, os financiamentos previstos de ter custeio, tenham um tratamento como se fosse investimento, porque deixa de ser custeio e passa a ser investimento, porque você precisa recuperar o solo, fazer um plantio novo como se fosse uma área completamente deserta, desértica e transformar ela com palhada, com solo produtivo, enfim, no nosso entendimento deveria o governo vir e tratar a próxima safra, os custeios, como se fossem investimentos. E aí sim, os prazos teriam carência para pagamento, prazo maior, enfim, nesse sentido. Como entendemos também, Fábio, que ao afastar operações de recursos livres, deixa de fora, ou vai deixar de fora, uma grande quantidade, a maioria dos financiamentos, especialmente daquelas médias e grandes propriedades, trazendo um tratamento não isonômico que a própria Constituição, no artigo 5º, proíbe. Ela diz que todos têm que ser tratados de igual forma, perante a lei, mas essa medida provisória acaba fazendo uma discriminação indevida. De outro lado, cria uma comissão do Poder Executivo Federal completamente desnecessária. Essa comissão seria, lá pelo artigo 4º, ela seria criada, não está especificada quem, como, como é que seria composta, mas seria centralizada, então, ou seja, pelo Poder Público Federal, de forma completamente desnecessária, porque todas as instituições financeiras, seja das cooperativas de crédito, do Banco do Brasil, de todo o sistema, possuem carteiras especializadas e locais, que conhecem os mutuários, as suas unidades produtivas, quer dizer, tem maior agilidade em entender e deferir, não comuna, com outras regiões e outros mutuários, enfim, nós vamos criar uma burocracia não local, quer dizer, podia ser decidido muito rápido e fácil, porque quem, de fato, conhece a situação local, incertezas por quê? Quem vai compor essa comissão? Quais os recursos que poderão ser efetivados? Será a justiça com uma federal competente para solver esses detidos a respeito? Então, essa incerteza agora não tem cabimento, ela é impontual, ela não deveria ter, e desconfiança também, porque em um ano, com pleitos eleitorais, podem já gerar debates necessários e inconvenientes sobre o trabalho dessa comissão, coisa que seria completamente evitado se ficassem as instituições de crédito nas suas carteiras especializadas, analisando esses preços. E também traz morosidade, uma morosidade excessiva, quer dizer, nós já temos um problema, reclamação de que o Plano Safra não foi publicizado no tempo certo e ele demorou para vir, quer dizer, isso também cria uma morosidade, uma comissão, ainda vem um decreto para falar, isso de fato não ajuda. Nery, é interessante assim, porque realmente após essa situação ter ocorrido, o governo federal chegou a ir até o Estado, tentando articular realmente uma ajuda mais imediata, mas eu me recordo que depois ficou também de alguns órgãos estaduais repassarem uma demanda ao Executivo Nacional para que então pudesse se organizar, junto com o Congresso, junto com parlamentares do Estado, uma saída mais rápida, mais eficaz. Mas pelo que eu andei conversando com outros especialistas, houve uma demora também por parte de instituições estaduais, nesse acompanhamento dos danos junto a produtores rurais. Aí é que acontece talvez uma falta de comunicação. O senhor acredita que isso pode estar acontecendo? Porque há toda uma documentação que precisa ser agilizada. A gente há pouco também exibiu uma fala do ministro da Agricultura, que disse que vai ter percentuais de descontos conforme análise de órgão da agricultura estadual, o que parece que também estaria em atraso. Haveria talvez essa tentativa de agilizar, essa troca de dados, de informações, para que talvez pudesse ter uma ajuda mais rápida, né? É, foi bem pontuada a sua fala, Fábio. Evidentemente que não gostaríamos de ter, na verdade, aqui, eram questões prontas já para quando acontecer uma situação como essa, a gente já ter protocolos já pré-estabelecidos e podendo já executar imediatamente eles para trazer uma solução com mais agilidade. E como isso não existe, eu acredito que houve, vamos dizer assim, uma confusão bem generalizada de um fato completamente imprevisto, jamais pensado e não tendo uma adequação, quer dizer, dos protocolos específicos. Então, isso gera essa confusão. Mas, na verdade, Fábio, nós temos a lei de crédito rural, no artigo 4º, 14º, 65º, o próprio manual de crédito rural trata essas questões. Existem normas prontas. Bastava, então, somente uma solução através de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, não precisava de medida provisória nem nada para resolver essa questão. Mas, fica aí um problema também quando essa medida provisória, por exemplo, propõe que o Executivo venha a legislar por decreto. Evidentemente que isso não vai ser bem recepcionado lá no Congresso, porque há uma transferência de poder através da EBT do Legislativo para o Executivo, e isso nunca é muito tranquilo. De outro modo, também afastou, e nós achamos indevido isso, lá na letra E, no inciso 2 do artigo 1º, do enquadramento, operações secrutizadas e de pesa, essas parcelas que vêm sendo pagas há muito tempo, evidentemente que não houve receita, não havendo receita, elas não vão ter, o produtor não vai ter condições de fazer esse pagamento. Eu acho que é equivocado a isso. Eu queria pontuar com você, de uma forma mais concisa, de que já existem normas legais que definem, como pode, como deve, o governo e as entidades agirem com relação a enchentes. Existe, inclusive, a Lei 7.000, com a Constituição 143 e 89, o Manual Decreto Rural, no capítulo Decreto Rural, Condições Básicas de Reembolso, Seção 2, 6 e 4. Enfim, existem todas as condições já prontas, justamente para que não houvesse a discussão de como é que nós vamos fazer isso, culpa de quem, como é que a gente faz esse protocolo, uma resolução do Conselho Monetário Nacional resolveria o problema. Agora, quando você cria uma norma legal para promover a destia, desconto-se moratório, num caso específico, como esse do Rio Grande do Sul, essa norma tem que ser aceita, tem que ser necessária, não pode gerar insegurança, incerteza, tem que haver um tratamento igualitário do pequeno, do médio, do grande. Os recursos livres já são recursos com taxas de juros maiores, quer dizer, já tem uma separação, já tem uma punição aí, quer dizer, a média propriedade, a propriedade grande, de propriedade rural, ela já paga juros diferentes do pequeno produtor, quer dizer, é uma medida que tem que vir para atender todo mundo sem fazer qualquer separação, não pode criar burocracia nem desigualdades. No nosso entendimento e acompanhando como esses casos são tratados no mundo, nos Estados Unidos, na União Europeia, existem protocolos já para ser utilizados, e para você ter uma ideia, Fábio, durante o período da Covid, agora, por safra, por safra, os países, os países ricos, os países envolvidos, gastaram e investiram, em média, por safra, 851 bilhões por safra, só de incentivos, de pagamentos diretos, enfim. E aqui nós temos dificuldade, num caso específico, grave, como esse do Rio Grande do Sul, de fazer uma ação pronta e necessária. Você imagina quanto tempo... Opa! Pode continuar, Nery. Desculpa. Você imagina quanto tempo e quanto investimento esses produtores da URSS vão ter que fazer no solo para recuperar a fertilidade que já tinha, então. Então, nós precisamos criar modelos eficientes e necessários para desenvolver, de novo, essa capacidade de produção e quem ganha com isso? Todo mundo ganha com isso. Essas unidades produzindo de forma completa, com tecnologia de ponta, como vinha acontecendo, elas produzem alimentos, produzem renda, produzem empregos, produzem, acima de tudo, inclusive, tributação, que fará com que os valores desenvolvidos inicialmente agora pela União Federal sejam, no correr dos anos, recuperados e tenha sido um bom investimento. Nery, inclusive, a gente, por vezes, já entrevistamos professores, inclusive, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde traz um trabalho extenso de campo e mostrando que levaria aí até séculos para se recuperar realmente todo o valor nutricional do solo. Infelizmente, é uma realidade que a gente vai ter que encarar realmente. Mas eu acho que, assim, é importante que também muito se parta dos próprios municípios. O problema que a gente também esbarra é, como o senhor disse lá no início, a questão de um ano eleitoral, que pode criar interferências em comunicações e, assim, atrasar um pouco uma certa assistência. Uma outra questão também é uma busca, sem dúvida, de criar um bem-estar social, de criar uma calmaria nos gaúchos, principalmente nos produtores que dependiam do campo para ter a sua subsistência, para ter o seu sustento. Realmente, é necessário, o quanto antes que haja esse elo entre Estado e governo federal. Nesse caso, vocês entraram, inclusive, com um pedido para que isso fosse agilizado de uma certa forma, para que pudesse dar andamento depois nas outras medidas, nas outras condições de ajuda aos produtores gaúchos, não é? Eu acho que essa é uma oportunidade, uma situação que todos os fatos devem alterar. E, de certa forma, nós cooperamos aqui, quando a gente falou a respeito com alguns deputados, com alguns setores, algumas entidades, sugerindo uma solução que fosse, talvez, não o suficiente, mas que atendesse eventualmente, transferindo esse passivo desses agricultores gaúchos para pagamento de até 15 anos, com descontos, o ideal seria uma anistia. A gente defende isso. O não pagamento, e começar um financiamento de novo, recuperar essas propriedades. Mas, se isso não fosse possível, não for possível, um desconto com reprogramação de pagamento em 15 anos com 3 de carência. E a gente também tenta colocar que os créditos dos novos decusteios, das próximas safras, sejam, para esses casos específicos, tratados como investimentos, para poder ampliar a forma de pagamento com carência também de algumas safras, já porque, como os professores da URGS, enfim, todas as universidades ouvidas a esse respeito, eu acompanhei o depoimento deles também, nós vamos levar muito tempo para recuperar a capacidade produtiva desses solos. e interessa a todos os brasileiros, não só os gaúchos, que essas unidades produtivas voltem a produzir na sua totalidade, gerando emprego, gerando renda, gerando arrecadação de tributos, enfim, é um trabalho, assim, que interessa a todo mundo, porque, afinal de contas, nós estamos também tratando de produção de alimentos. A gente continua atento a toda essa situação, torcendo para que, o quanto antes, esse impasse possa ser resolvido, que se encontre meios de um socorro mais imediato, que é o que o produtor está querendo, ter uma segurança, uma certeza de que, se não for perdoada toda a dívida, mas que, pelo menos, ele tenha a segurança de ter um crédito para que aí possa voltar ao trabalho, porque a gente está vendo o produtor tendo problemas psiquiátricos, psicológicos, diante desse abalo todo com a situação. Temos também produtores desanimados, outros mudando de atividade, porque a terra já não produz o que produzia. Quer dizer, é uma situação realmente angustiante. a gente imagina, mesmo a distância, o quanto não deve estar sendo difícil, realmente, para todos os gaúchos. Né, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Infelizmente, a gente tem um tempo um pouco mais estreito, mas já foi possível que passasse a mensagem de que, realmente, fosse resolvido o quanto antes essa situação. Quero agradecer muito a sua fala, aos seus argumentos trazidos aqui para a gente. e pode contar com o canal Agromais para novos comunicados. Obrigado, Flávio. É um prazer que foi nosso e nós estamos aqui à disposição. Assim que, se precisar, podem nos chamar que a gente está aí para colaborar também.